E agora o ataque covarde a um DJ foi gravado por câmeras de segurança num bairro nobre de Campinas, interior de São Paulo. Os nossos repórteres contam. As cenas são fortes. A vítima aparece no canto esquerdo e logo em seguida o agressor chega correndo. Eles ficam um tempo no muro. A vítima tenta conter o agressor, mas não consegue. Eles trocam alguns socos no meio da rua e chegam na calçada do outro lado. O agressor, de camisa branca, consegue derrubar a vítima no chão e chuta a cabeça dele por três vezes, mesmo com a vítima já desacordada. Três pessoas chegam e contém o agressor. A vítima fica desacordada no chão. Por outro ângulo, é possível ver a vítima caminhando enquanto bebe alguma coisa. Ela vira para jogar a lata no chão e vê o agressor correndo. A vítima, DJ tatuador Juninho, ainda não entende o que aconteceu. No que eu fui num quiosque de lanche que vende ali artesanal, eu fui pedir um lanche. Aí estava lá o rapaz, o agressor e uma moça, uma loira baixa do lado dele. Ela, simples fato, você que é o Juninho, você que é DJ e tal, você é tatuador. Eu não lembro ao certo o que ela disse. Aí eu, tipo, na hora que eu fui responder, ele já interviu. Tipo, um palavreado, tipo, tá tirando? O que você tá falando com ela? Ela, tipo, pra mim sair. Eu entendi o recado, né, meu, sair de perto e encostei no carro. O agressor foi prontamente identificado e reconhecido pelo DJ e também pelas testemunhas. O homem de 21 anos foi intimado a prestar depoimento, mas não compareceu. Algumas fraturas no rosto que eu tô indo, né, maxilar, duplo maxilar, duas no nariz, uma na maçã do rosto, né. Agora a lesão pior é a psicológica, né. A gente fica, tipo, eu fico sem saber. Eu saio, não saio, eu vou na rua, eu vou no evento, eu posso tocar, eu posso atender um cliente. Para a família, o DJ mentiu que tinha sofrido um acidente de carro. As imagens das câmeras de segurança chocaram os pais dele. E sem conseguir trabalhar, Juninho espera que essa história termine logo. Não consigo exercer, né, a minha profissão, né, porque exige atenção, exige foco, né, tanto pra produção musical quanto pra tatuar.